Grande, meu pior Respeite a minha falta, o meu excesso Respeite o meu ego, pois só eu sei o que vivi E tudo que passei pra chegar onde estou Só eu sei quantas vezes o dia clareou Cada um tem um jeito de levar a vida do meu Com puro capricho, você finge não entender E cada dia tenho mais certeza do que eu quero fazer O meu modo meio louco, de seguir em frente desgovernado Como um trem desenfreado faz com que eu arrepente o meu corpo E exija um pouco mais da vida, de sangue, suor e saliva E dos erros faço cordas coloridas pra tocar meu violão Respeite a minha falta, o meu excesso Respeite o meu ego, pois só eu sei o que vivi E tudo que passei pra chegar onde estou Só eu sei quantas vezes o dia clareou E cada um tem um jeito de levar a vida do meu corpo Com puro capricho, você finge não entender E a cada dia tenho mais certeza do que eu quero fazer O meu modo meio louco, de seguir em frente desgovernado Como um trem desenfreado faz com que eu arrepente o meu corpo E exija um pouco mais da vida, de sangue, suor e saliva E dos erros faço cordas coloridas pra tocar meu violão E dos erros faço cordas coloridas pra tocar meu violão E dos erros faço cordas coloridas pra tocar meu violão